Fly-se imóveis, aqui tudo que você vê, eles vendem com preço que você não vai acreditar. Há várias formas de pagamento, mas eu chamo a sua atenção para a seguinte forma de pagamento. Tudo em seis vezes, sem entrada. Então, o primeiro cheque para 30 dias, né, Roberto? 30 dias, sem entrada. Você quer cama de solteiro? Eles têm. Você quer cama de casal? Eles têm. Eu vou mostrar alguns guarda-roupas para você que está pensando em acomodar melhor a situação aí na sua casa, meu amigo, minha amiga. Esse armário aí da PP, quantas portas? São 10 portas, tá? 6 de R$ 139. O primeiro cheque de R$ 139 vai para daqui a 30 dias. É bom, olha aqui, ó, esse daqui, quatro portas, olha. Ah, esse aqui, esse aqui? Esse aqui. Estou ficando meio louco. Doze portas. Doze portas com detalhe. Mostra embaixo o flash, tem o gaveteiro, né? Esse quanto você faz? 6 de R$ 114. 6 de R$ 114. Sem entrada, hein? Sem entrada, o primeiro cheque para 30 dias. Aqui, ó, mais um exemplo. Vem com o espelho. Com o espelho para fora, tá? Esse aqui é da Modo Arte, laqueado, 6 de R$ 137. 6 de R$ 137. Lembrando, hein? Sem entrada. Peraí que eu dei uma canelada aqui. Bati no criado mudo aqui. Mostra o criado mudo. Bati. Vem cá, outro exemplo. Quantas portas? Esse aqui é para... Doze portas também. Bacana, hein? Calceiro, gaveteiro. Esse lado aqui, mesma coisa que esse aqui também. Gaveteiro, gaveteiro. O Roberto se entusiasma, o microfone está aqui comigo, ele vai lá para a esquina. Quer dizer, esse lado é igual àquele. Preço desse daqui. Vamos para lá, vamos para lá. Esse aqui, 6 pagamentos de R$ 179, sem entrada. 6 de R$ 179, sem entrada. E todos os móveis, todos os móveis da loja, sem entrada. Qualquer móvel, cama, qualquer coisa. Domingo das 10h até as 5h, promoção até o próximo sábado. Endereço da Fleissia. Antônio de Barros, 480, Tatuapé. Cruza, modisco final, fone 294-0565. Uau!